Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite, aquela palavra de encerramento, a palavra de hoje vem de Salmo 103, palavra de agradecimento, de nós atestarmos a misericórdia de Deus. Salmo 103, versículo 8 e 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assas benigno, não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Glória a Deus! Este é o nosso Senhor. Ele não conserva para sempre a sua ira, ele não repreende para sempre, mas ele é misericordioso, ele é compassivo, longânimo e poderosamente assas benigno. Portanto, louvemos ao Senhor, glorifiquemos o Seu nome, porque nós somos alvo da misericórdia e da compaixão do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, lavado e remido no sangue de Jesus e fortalecido pelo Espírito Santo, chegamos ao Santo e Maravilhoso Altar. Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado Senhor por ser quem Tu és. Quem o Senhor se revela na Tua Palavra, assim o Senhor é em nossa vida, Tu és fiel e verdadeiro. Obrigado por não conservar para sempre a sua ira. Obrigado, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Em nome de Jesus eu irei, amém? Jesus te ama. Tenha uma ótima noite, manhã de manhã, devocional do dia. A paz!